Hum, Copa do Mundo Feminina de Futebol chegando, MMA bombando e Paris 2024 logo ali. Pois é, mas os jogos, o futebol, os atletas parecem que estão um pouquinho, só um pouquinho diferente. Então, jogadores, jogadoras de futebol, atletas e medalhistas olímpicos brasileiros e ainda uma super surpresa que muita gente não vai acreditar. Então, tá tudo pronto? Pronto mesmo? Vamos curtir 30 atletas e jogadores gays, lésbicas, bissexuais ou algo mais do Brasil e do mundo? E mais uma surpresa? Curte, comenta, compartilha. O bloco social começando! Oi, gente! E aí, tudo bom? Já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Já deixo a sua mensagem de onde você fala. Vamos lá! Diego Hipólito é um dos maiores atletas brasileiros da ginástica olímpica masculina. Pois é, e muita gente ficou surpreendido quando esse atleta, que é um tanto quanto conservador, evangélico e bolsonarista, se assumiu gay. E ele tá lá com o seu namorado, curtindo as redes sociais. É um dos caras mais queridos do esporte brasileiro e quase entrou no Big Brother Brasil. Você sabia ou não sabia? Pode ou não pode ser conservador, atleta e gay? Bom, nessa lista tem também Ana Marcela Cunha, que é uma das maiores atletas do mundo, campeã olímpica e mundial. Um orgulho brasileiro aqui e lá fora. Bom, essa baiana de alma carioca ou paulista tá sempre nas redes sociais mostrando sua namorada e mostrando que pode ser campeã e viver como ela realmente veio ao mundo. E aí? Sabia ou não sabia? O que é que acha? A Ana Marcela é realmente um orgulho brasileiro? Concorda comigo? Vamos que nossa lista segue. A gente sai da natação e vai parar no futebol. Um esporte um tanto quanto homofóbico. Concorda comigo? A gente chega a Jakub Janktou. Ele que é jogador da República Tcheca e é o primeiro jogador a nível de seleção que atua numa seleção mundial que se assumiu gay. O Jakub foi casado com mulher, teve filha e a mulher, a ex-esposa dele, o apoiou em tudo. Diz que ele teria que ser ele mesmo e não viver se escondendo só porque era um jogador de futebol. Lá no país dele e no mundo inteiro, ele recebeu apoio de muitas pessoas. E você? O que é que acha? Era casado, tinha filha e agora se assumiu gay. Vamos lá que a nossa lista chega. A Andressa Alves, atualmente jogadora da seleção brasileira de futebol e Fran, a sua esposa. Elas são casadas. A Fran foi jogadora da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim e ganhou medalha para o Brasil. Elas agora ficam aqui no YouTube, além de atuar no futebol, contando como é a vida de duas mulheres famosas e casadas. Pois é, se no futebol masculino ainda existe muito preconceito, Andressa Alves e Fran vêm quebrando cada vez mais barreiras no futebol feminino e continuam lindas e atuando muito bem. Debinha também é um dos principais nomes da seleção brasileira. Tem muita gente acreditando que ela vai sim trazer medalha para o Brasil, tanto na próxima Copa do Mundo feminina, quanto nos Jogos Olímpicos de Paris. E se você duvida, eu acredito e ponho muita fé nela. Pois é, ela é talvez a sucessora de Marta na seleção brasileira e o que muita gente não sabia é que Debinha também namora meninas como a Marta. E aí, pode ou não pode? Para mim, continua atuando muito bem, excelente jogadora e cada vez com um sorriso mais lindo na seleção brasileira. E no MMA, no UFC, no Karate, Judo, tem gay sim ou não? Mark Dukes é o primeiro lutador de MMA e do UFC a se assumir gay. Pois é, ele já tinha pousado para uma revista masculina e muita gente começou a suspeitar. Como assim? Pode ou não pode? Até que em 2022, o lutador resolveu sair do armário e contar para todo mundo que fica, que namora com homens e que está até disposto a casar com um. Ele não sofreu muito preconceito, não, no UFC. Muita gente o apoiou e ele continua lutando como se nada tivesse acontecido. O lutador Washington Duarte Souza é o primeiro atleta brasileiro em atividade no MMA a se declarar gay. Também chamado carinhosamente pelo apelido de Princesinha Dourada pelos moradores de Laranjal do Jari, cidade onde nasceu no Amapá, Washington teve sua história contada no Fantástico da TV Globo e bombou. Inclusive, conseguiu vários patrocinadores e fãs. Ele com 30 anos de idade e muita gente está torcendo para que ele seja um representante brasileiro lá nos Estados Unidos e por que não pelo mundo. Vamos ver nossa Princesinha Dourada brilhar? Pois é, chegamos a Douglas Souza, um dos maiores jogadores de vôlei da atualidade. Ele sempre sério, mas jogando bem. Até que na pandemia o cara mudou. Suas redes sociais começaram a bombar quando ele começou a brincar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a apostar brincadeiras em suas redes sociais. Ganhou milhões de seguidores e muitos fãs. Foi até convidado para participar do Big Brother Brasil. Ele agora está jogando e quietinho, amando e sendo amado nas redes sociais e também com seu namorado. E aí, já sabia sim ou não? A gente vai agora chegando a Marta. Uma das maiores jogadoras de futebol da história. E até hoje, acreditem ou não, muita gente não sabe que a Marta namora meninas. Ela continua jogando muito, sendo muito admirada e por que não amada? Nem vou falar da namorada de agora, porque a Marta troca muito de namorada. Tem também nessa lista a Silvana Lima, que é uma das maiores surfistas da história do Brasil e que também namora meninas. A gente fica torcendo por ela em Paris 2024. A nossa lista traz a goleira do Corinthians e também da seleção brasileira, Letícia Isidoro. Que, olha, desde jovem nunca escolheu suas preferências quando o assunto é namorar. Ela gosta de meninas. Tem também Gabi, jogadora de vôlei da seleção brasileira, que também vai estar lá em Paris 2024 e que namora sempre que pode meninas. Olha que nossa lista segue. E a gente chega a Isabela Silva, que também vai estar lá no arremesso de dados em Paris e que tem namorada. E a gente fica torcendo muito por ela. Será que vem medalha aí? Eu acredito que sim. Já no arremesso de peso, Geisa Arcângel é nossa representante brasileira. E, ó, ela surpreendeu o público quando revelou aos jornalistas que não iria esconder suas preferências. Sempre que pode, namora uma mulher. Isadora Cerullo protagonizou um dos momentos mais marcantes dos jogos pan-americanos aqui no Rio. Pois é, ela beijou sua esposa com quem está casada há mais de 10 anos. Tem também nessa história a Cristiane, jogadora da seleção brasileira, ex-São Paulo, ex-Santos, que já namora faz um tempão com uma advogada paulista. A nossa lista também traz ninguém menos que Formiga, uma das maiores jogadoras da seleção brasileira de futebol. Ela que é recordista em Copas do Mundo, é casada com uma mulher e muita gente não sabia. Tem também nessa história a Caroline Camuhara. Ela que é tenista de mesa do Brasil, esteve lá em Tóquio 2022 e a gente fica torcendo para que ela esteja lá em Paris 2024. A gente traz Carol Gatais, que já namorou uma jogadora de vôlei e que ganhou muitos seguidores nas redes sociais porque as pessoas queriam saber como assim quem namora essa mulher tão linda. Tá lembrado dessa história? Já a goleira Bárbara Barbosa, seleção brasileira de futebol em Copa do Mundo e Olimpíadas, já tem um namoro há bastante tempo e muita gente até hoje se surpreende com as revelações. Mais essa pessoa é goleira da seleção brasileira de handball e joga na Europa. Sempre que pode em suas redes sociais, ela declara todo o seu amor à sua amada e muita gente fica feliz por ver que as duas também estão felizes. Vamos que nossa lista chega a outra goleira de handball, Babi Arinharte. Ela que também jogou na seleção brasileira e atua em clubes lá da Europa, também namora com meninas. Sabia ou não sabia? Me conta. Olha só, Ana Patrícia que joga com Rebeca no vôlei de praia e venceu já mundiais, já venceu olimpíadas, medalhista em quase tudo que participa, sempre namora também com meninas. Ana Carolina também é outra do vôlei, jogadora da seleção brasileira de vôleibol. Ela também namora com meninas e muita gente até hoje se surpreende. Nossa lista tem também a Aline Reis, outra goleira da seleção brasileira de futebol, a terceira, que também tem suas preferências em namorar com meninas. Nossa lista traz agora, olha só, um ex-jogador de futebol, o Richarlison, do São Paulo, de vários clubes de futebol da seleção brasileira. Hoje ele é comentarista da TV Globo, quando se assumiu bissexual, pra muita gente não foi surpresa, pra muita gente foi por sua coragem de se assumir num esporte tão difícil. E aí, é fácil se assumir no futebol brasileiro e mundial? Sim ou não? O que é que você acha? Já o Júnior Azurra é a surpresa desse vídeo. Ele é filho de ninguém menos que Maguila, um dos maiores atletas e lutadores da história do país. E ele se assumiu gay. Bom, sua família já sabia, seus amigos também, mas o grande público, os torcedores, os fãs do seu pai, não sabiam e muita gente tem dado muito apoio pra ele. E aí, quem dessa lista te surpreendeu? Quem você não sabia? Quem ficou faltando? Manda sua sugestão. Lembrando que esse é somente um resumo de cada atleta. Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho que vem mais bloco social. Tchau, tchau.